Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, vamos chegar nos 400 mil inscritos E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 2 mil likes, então já deixa o seu like aí para mais vídeos de Solar Smash 2 Pra quem não sabe, esse jogo aqui é o Solar Smash 2, mas não é da mesma empresa, tá? Do Solar Smash 1 Não é da mesma empresa, não são os mesmos criadores, já tô deixando bem claro aqui Porque tem pessoas achando no vídeo anterior que era da mesma empresa, eu falei, não, não, não é da mesma empresa não Mas o jogo é muito legal, né, então por isso que eu decidi trazer pra vocês aí Pra quem não assistiu o vídeo anterior desse game, eu fiz o Planeta Caveira Que foi sinistro, galera, transformar o Planeta Terra em um Planeta Caveira Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que foi Vem uma caveira aí, ó, de metal, né, tipo um meio que um robô E começa a transformar o Planeta Terra em uma caveira gigante Então o negócio é sinistro, mano, top E chegou uma nova atualização aqui do Solar Smash 2 Que no caso é o Planeta Misterioso, né E eu tô curioso pra saber o que que tem nesse planeta Vamos ver aí, então assistam até o final se quiserem tá vendo junto comigo E ó, tem aqui o sistema de reparar, né, vamos ver se a gente consegue reparar Ó, se transformar em um Planeta Caveira, não consegue reparar, galera Tipo, danos muito grandes assim, não consegue reparar Ou até pode reparar, mas deve demorar tipo muito tempo, ó Ó, vamos lá, vou ficar passando várias vezes no mesmo lugar pra ver, ó Ó, não tá indo, tá vendo, ó Eu acho que não tem como reparar não, hein Depois que destrói assim, já era Mas vocês podem ver que se for uma destruição pequena Deixa eu pegar o laser aqui, ó Se for uma destruição pequena, tem como tá reparando, ó Tá vendo, ó Vai passando por cima e tem como reparar Mas então é isso, vamos tá aqui clicando no Planeta Mystery, né, ó Vocês podem ver que nem mostra como que é o planeta Mas quando você clica, ó, pronto, tá aqui Ele é uma mistura de todos os outros Mais ou menos isso, né, ó Você pode ver que tem aqui, ó A Lua Vênus É isso? Tô correto? Tô falando certo? Lua, Vênus, Terra Aí esse aqui, se não me engano, é Marte Aí esse aqui é... Júpiter ou Saturno? É Júpiter, né, que tem um olho? Assim, tipo, meio que um olho Júpiter, depois Saturno Depois tem esse aqui que eu não sei o que é Peraí, deixa eu ver aqui, galera Vamos ver ali pelos desenhos, ó Vamos ver pelos desenhos Ah, não, não, galera Falei errado Não era Lua, não Esse aqui é Mercúrio Esse aqui é Vênus Esse aqui é o planeta Terra Esse aqui é Marte Esse aqui é Júpiter Esse aqui é Saturno Esse outro aqui já é Urânio, né E o último ali é Neptune Né, por como que eu soube? Peraí a ordem aqui, galera, ó Mercúrio ali, vocês podem ver que ele é meio cinza, né Tá ali Vênus, ó, aqui Planeta Terra, que é o terceiro, tá aqui Júpiter aqui, entendeu? É só seguir a ordem aqui embaixo, ó E seguir nas linhas Então a mistura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planetas A mistura de 8 planetas aí E eu quero ver se tem como fazer aqui, ó O planeta Caveira em cima dele Será que é o mesmo esquema do planeta Terra? Vai ficar igual, será? Vamos ver É o planeta Mistério aí O planeta Misterioso Vamos ver se fica igual É, pelo jeito eu acho que vai ficar igual, hein, galera Pelo jeito eu acho que vai ficar igual Por conta Que por dentro é igual, né Por dentro vocês podem ver que é igual, ó Dos outros planetas É, vai ficar igual mesmo, galera Vocês podem ver, ó Ficou igual aí, né Mas é isso Vamos estar resetando aqui, então E agora eu quero fazer uns testes, ó Com laser Eu acho que esse planeta de Misterioso Não tem nada, hein, galera Ele só mistura de vários outros É bonito É bonito Porque é como se tivesse pegado Tipo, vamos supor Ah, a Terra O único que tem vida, assim Comprovada mesmo que eu sei É a Terra, né Então só a Terra tem vida E através da Terra Tinha como você ir andando E ir pra outros planetas Aí seria um negócio sinistro Já pensou? Tipo, você tá indo avião E o avião passa pro outro planeta ali E começa a danificar o avião E tal Então seria sinistro Vários planetas juntos Então se fosse pra ter alienígena A gente saberia fácil, né Porque os planetas Seria como se fosse Vamos supor Ah, a gente tá aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos Seria Marte Entendeu? Nos Estados Unidos seria Marte Mais ou menos isso Nossa, velho Negócio ia ser estranho Ia ser estranho Mas é isso, ó Reparei E ali, ó Tem um desenho de mapa, galera, ó Tem um desenho de mapa ali Que eu acho que era pra mudar o fundo, não é, ó Ali um desenho de mapa ali em cima Só que quando eu clico, ó Não muda nada Não dá zoom, nada Oi, dá zoom no jogo? Peraí, quando eu clico no mapa? Ah, quando eu clico no mapa Aqui começa a dar zoom, tal Gostei Não, não Gostei, gostei, ó É, na verdade, galera Eu só tô conseguindo dar zoom pra longe, ó Só pra longe Deixa eu reiniciar pra ver se volta normal É, não volta normal Não tô conseguindo aproximar de volta, não, galerinha Meu Deus Vai assim mesmo Vai assim mesmo Vamos tacar um míssil lá É bom de longe que a gente enxerga melhor Ó, de longe Vai Oxi, demorou pra chegar lá Mas vocês viram, ó Fez a destruição boa Agora aqui embaixo, ó É isso Pam, 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 pam E vai na destruição Pou Vamos desenhar? É, decidi desenhar, ó Uma ali Vai lá Uma aqui E agora o laser aqui, ó Pou Vamos ver É, fiz meio que um rosto todo torto Mas é um rosto, né, ó Vamos fazer o seguinte, ó Dá um tirinho de laser aqui Um tirinho de laser aqui Uma aqui E outra aqui embaixo Ó Aí sim Aí sim, galera O planeta ficou bem diferente, ó Ficou bem sinistro, hein Mas é isso aí, ó Vou derreter aqui o resto Vamos ver se eu faço algum outro desenho Vai Algum outro desenho Agora, que desenho que eu vou fazer Ah, aquele olho que é Pera aí Vou fazer um olho assim, ó Que é assim Tudo pro lado, ó E a boca aqui Calma aí A boca aqui, ó Ó Aê Ficou meio estranho Esse assim ficou melhor, ó Esse aqui ficou bem melhor Ó Agora não Agora ficou bonitão Fala aí, galera Se não ficou bonitão Ó esse rostão Top, top, top Então é isso, né O vídeo vai ficando por aqui mesmo Porque Esse planeta Eu achei que ia ter algum segredo Pode até ter Mas eu não sei Tô usando várias ferramentas aqui Não tô conseguindo descobrir Basicamente nada Ó E vai começar a cortar no meio Só muda Que é o skin Aí pronto, galera Desse planeta Alguma coisa que muda é skin Entendeu? É a diferença dos outros planetas Só pegou Misturou aí Como eu falei pra vocês Oito planetas E tacou ali E pronto Só isso Mas tudo bem Tudo bem E tem o tal do planeta ali Make, né Aquele tal do planeta make Deve ser pra construir O seu próprio planeta Quem sabe depois Eu não faça um vídeo Construindo O próprio planeta É que eu não sei Na hora de construir Se tem como escolher O que colocar E tudo mais Senão eu ia fazer Aí sim eu ia fazer Um planeta misterioso Ia fazer bem melhor Que esse aqui, hein Mas acho que não tem essa opção não De misturar os planetas não Se tivesse Não teria adicionado, né Esse daqui Então é isso Ó, reiniciar de volta Pronto É isso aí Deixa eu ver O que eu posso fazer Vai, vamos congelar aqui Agora tacar o laser por cima É, galera Não tem nada de segredo não Não tem nada de segredo não Quando eu percebi Que esse gelo aqui Ele dá pra disfarçar, ó Onde você queimou Pronto Aí, ó Como se fosse um remendo Vamos supor Tá aqui o fogo, ó Queimou Aí você vem E remendo, ó É como se fosse um curativo, né Mas pra que é curativo Você tem como tá arrumando aqui Com o nosso laserzão, ó Deixa novinho Em folha Mas então é isso, galera Agora eu vou tá finalizando esse vídeo Só queria tá mostrando pra vocês Essa nova atualização aqui, né Que eu achei interessante Esse planeta Misturado com vários outros Então é isso Nós tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tchau